Oi pessoal, mais um vídeo do canal Tudo Pra Você e Reino Calouro aqui em São Paulo e estamos fazendo almoço, a água já está fervendo pra gente experimentar esse macarrão da Renata que é Granduro Superiore importado. Eu sempre estou comprando alguns macarrões diferenciado e eu vou gravar aqui pra vocês que vale a pena. Às vezes por causa de R$2 você pega um macarrão inferior e que não proporciona um sabor legal na sua mesa, tá bom? E aí eu estava procurando alguma coisa mais leve, eu acho que eu já gravei um vídeo aí pra vocês do macarrão que é de arroz e milho, dá uma olhada aí, qualquer coisa eu vou deixar aí no cantinho pra vocês e valeu super a pena. E eu quis experimentar esse aqui, esse aqui é o espaguete 8, é Vigiprotein e olha só que legal, é 20 gramas de proteína por porção, então rende 6 porções, rende 6 porções e esse macarrão é de sêmula de trigo, durium, com proteína de ervilha, 500 gramas, eu paguei R$8,00, não sei quanto custa, mas eu paguei 8 e alguma coisinha, mas vale a pena porque é um macarrão de qualidade. E aí o que me chamou atenção também é aqui ó, que eu vi aqui na embalagem, a proteína de ervilha apresenta uma quantidade de aminoácidos essenciais que são aqueles que o organismo não é capaz de produzir e precisam ser ingeridos através da alimentação, então a gente tem que buscar aquilo que é mais saudável para nós, né? E aí eu vou apostar aqui hoje no Vigiprotein para ver se é bom. Ó, ele é marronzinho assim ó, tá vendo? Então eu vou, a panela tá ali, já coloquei sal, macarrão tem que ser bem fervido e aí ó, deixa eu mostrar aqui para vocês ó, vocês podem fazer, é ó, aqui tem receita, vocês entram no site da Renata, aqui ó, macarrão primavera, macarrão com ervilha, macarrão com, sei lá, cimeje, deixa eu ver mais, macarrão com azeitonas, é, macarrão com pesto de azeitonas e aqui tem bastante coisa, aqui ó, tem a quantidade por porção, os carboidratos, é só vocês dar uma olhada aqui ó, tá vendo? Eu gostei muito, dei uma pesquisada, a massa dura superior em proteína vegetal e aí tem vários, é, vários produtos da Renata que valem super a pena, tá bom? E aqui ó, que legal ó, é o macarrão, é, é Vigiprotein mais espaguete 8, é fabricada com um blend perfeito de sêmula de trigo, durium e proteína isolada de, e, é, isolada de ervilha, o novo espaguete 8 Vigiprotein mais é uma massa multifuncional que contém 20 gramas de proteína por porção, complete, é, complete a sua gôndola com o produto que irá aprender, atender as maiores necessidades do seu consumidor, aqui ó, legal, então é um produto pra quem tá procurando ser mais saudável, é, esse macarrãozinho aqui dá pra você comer uma porção à noite e matar aquela fome legal que aparece na noite, né gente, aquela fome que olha, eu luto contra a fome, e aí ó, tá bem quentinho aqui, gente se vocês acreditar em mim, eu fiz sim, é, sem pensar, eu fiz um molhinho aqui ó, tá vendo, ainda tem até ervilha, um molhinho bem gostoso, eu vou aquecer ele, deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí, ó pessoal, eu vou aquecer esse molho que eu fiz ontem, então, se vocês não sabem, eu vou dar uma dica pra vocês aqui, se vocês for fazer um molho, faça um dia antes, porque ele fica mais gostoso, mais saboroso, tá bom, ó, a água tá aqui ó, fervendo, com salzinho, bastante sal, não coloca óleo, não coloca azeite, ali, se eu quiser, eu posso colocar, é que eu tô aqui na correria, tenho tanta coisa pra fazer hoje ainda, vocês podem jogar um pedacinho de cebola ali dentro pra perfumar a água, tá bom, e aí eu vou colocar esse molho aqui ó, pra aquecer, é um molho de tomatinho cereja com, com os pedacinhos de calabresa, tostadinha, que eu ia colocar um pouquinho de água aqui, e ervilha, cebola roxa, umas coisinhas que eu tinha aqui, fiz um molhinho e, e aí, isso tá uma delícia, deixa eu pegar aqui uma espátula, deixa eu ver onde aqui tá, e tamo junto, deixa eu pegar isso aqui mesmo, e aí tô aqui fazendo, ó, vou espalhar aqui, e vou colocar o macarrão, vou mostrar pra vocês, aqui, esse aqui rapidinho pra me mostrar como é que vai ficar esse macarrãozinho, se é gostoso, se não é, ó, coloquei o molhinho aqui que eu tinha aqui pra aquecer, tá bom, e a água tá fervendo, ali vocês só colocam sal ou um pedaço de cebola, ou um alho inteiro, tá, pra perfumar essa água, eu não vou colocar porque hoje eu tô na correria, daqui a pouco eu tenho que sair, e tenho dois compromissos ainda hoje, mas tamo aqui junto, tá bom, se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, vou deixar aí no cantinho pra vocês, e se vocês puderem me ajudar a dar um like no canal e comentar o que que vocês tá achando do canal e o que que vocês gostariam de ver, vem novidade por aí, essa semana eu gravei um vídeo bem legal pra vocês, comprinhas lá, é, lá no Samis Club, tá, do Jabaquara aqui em São Paulo, tá bom, então tamo junto sempre, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu vou abrir, peraí, ó, a água tem que tá fervendo pra cozinhar o macarrão, então eu vou, ô Rua, você acha que a mãe cozinha tudo ou metade? E se o pai e a Júlia não gostar? Então tá bom. Ah, é que eu gosto de cozinhar o macarrão no dia pra comer, ó, tá vendo, ele é meio avermelhadinho, sabe, meio marronzinho, não sei se tá dando aí pra vocês verem, deixa eu mostrar aqui pra vocês direitinho, tá vendo, ele é puxadinho pro marrom querendo ficar vermelhinho, ó, então eu vou colocar metade aqui, ó, vou colocar um tanto assim, porque a água que eu coloquei ali não pede pra tudo isso de macarrão, e ó, deixa eu colocar aqui, ó, tá vendo, é só soltar, que daqui a pouco eu dou uma mexidinha ali pra poder envolver tudo, e aqui, ó, vou deixar apurar o molho, né, coloquei aqui manjericão, tá bem gostosinho, fritei tudo no capricho, é pouco, meu gente do céu, não tá saindo nada hoje na, as palavras certas, é pouco molho, mas eu tenho, ó lá, tá vendo, ó, já agora eu tenho que mexer, é só pra dar aquele up, sabe, não é pra aquele, não é aquela macarronada suculenta, vamos lá. Ó, quando descer assim, ó, tá vendo, nossa, o macarrão parece ser, ser bom, hein, ó, aí tem que deixar aqui, ó, tá fervendo, e aqui tá falando, deixa eu ver aqui, seguir aqui certinho, eu acho que é aqui, ó, cozimento de 10 a 12 minutos, tá bom, tá aqui, ó, sempre ler a embalagem, e aí vamos deixar cozinhar, e aí eu já mostro pra vocês como é que ficou. Ah, e uma dica, macarrão sempre tem que tá envolvendo, tá, pra ele cozinhar por igual, não é jogar aqui dentro, não, e deixar o macarrão, tá, viu que tá fervendo muito, quiser colocar mais um pouquinho de água, porque ele tem que ser emergido aqui, ó, cobrir tudo o macarrão, não pode ficar pra fora, tá bom, pra quem nunca cozinhou o macarrão aí, já vai essa dica junto. Molhinho pronto, vamos desligar, falta mais uns dois minutinhos aqui, pra mim, eu vou colocar ele de lá pra cá, já vou escorrer, vou, não, não tenho costume de passar água no macarrão, e aí de lá, escorreu, e já joga aqui pra gente almoçar, e aí eu mostro pra vocês se é bom ou não é. Ó, ainda não deu o ponto, eu experimentei aqui, mas uma coisa que eu achei, que ele é muito diferenciado, é que tipo assim, você viu, ele desceu rápido pra poder cozinhar, e ó, ele é soltinho, 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 então é a qualidade do macarrão, ó, é soltinho. Então, falta mais uns minutinhos aqui, ó, e aí a gente já vai, olha só que soltinho, ele é meio avermelhadinho, marronzinho, muito bonitinho. Ó, pessoal, já deu o ponto, só que ali tá falando que é de 10 a 12 minutos, o meu passou um pouquinho, foi pra 20 minutos, tá, e ainda tá mais um pouquinho aqui, ó, tá, porque eu não gosto de, é, de macarrão, é, como é que se fala? Eu gosto de al dente, tá, não gosto de passado, tá, é, aquele que, que você morde e, e tá muito, muito cozido, então a gente gosta de, é, al dente. Então, ó, vou aqui escorrer ele, deixar ele bem escorridinho, eu coloquei um, ah, Jesus de Nazaré, ó, queimei minha mão. E deixa eu falar pra vocês, é, aqui, ó, ele vai acabar de chegar no ponto, né, Então, como eu já vou colocar ele na panela, e o pratinho já tá pronto aqui pra gente almoçar, a mistura já tá pronta, e é isso, vou deixar escorrer e aí eu já mostro pra vocês. E a cor dele, ó, permaneceu a mesma, só ficou pouquinha coisa clara. Ó, pessoal, tá esquentando aqui, e daqui, ó, tá vendo, a cor dele não mudou muito, tá vendo? Então, aqui, ó, tem a, eu joguei uma cebolinha lá, uma cebolinha, uma cebola, né, e eu tiro aqui, ó, porque se vocês colocarem grande, dá pra vocês verem e tirar. E aí, ó, eu vou colocar aqui, então vocês vão ver pela espessura que você colocou ele, uuuu, isso, isso, ai meu Deus do céu, ó, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui, caiu umzinho aqui, e aí eu vou envolver aqui, ó, quando a pessoa não tem um utensílio correto, a gente usa o que tem, ó. Não vou colocar muito, porque eu não sei se esse molho aqui vai, vai incorporar esse outro restante aqui. Mas esse macarrãozinho aqui vocês podem fazer na manteiga. Vocês já fizeram, é, macarrão, é, azeite e manteiga? E coloca um pouquinho de orégano e, é, alho, tá? Só que não deixa o alho queimar, deixa, ó, vou dar uma dica aqui, ó, rapidinho, nesse macarrão, ó. Macarrãozinho que eu faço aqui, ó, que mata a fome, tá? É, esse aqui vocês podem fazer também. Coloca um pouquinho de azeite ou manteiga, por favor, não me coloca óleo, não. Então, azeite ou manteiga, manteiga, não margarina. Coloca a manteiga, coloca o alho bem raladinho, deixa perfumar bem no fogo baixo, não deixa tostar, desliga. Esfriou essa manteiga ou esse azeite, joga o seu macarrãozinho e joga orégano, tá bom? Orégano. E pode ser fresco, pode ser de pacotinho, o que vocês quiserem. Noz, moscada, alguma coisinha assim que vocês quiserem. Gente, isso aí mata a fome, é muito bom. Deixa eu colocar aqui no prato pra gente experimentar, que eu tô louca pra experimentar esse macarrãozinho bom, que é esse daqui, ó, que eu tô fazendo aqui pra vocês. Não deixa de comentar, não deixa de comentar sobre esse macarrão, se você já experimentou. E as dicas que eu vou dando aqui pra vocês, toda semana tem vídeo novo, dicas, não sei se vocês viram, dá uma pesquisada aí, tem super dica pra você. Tá bom? E é com muito carinho que eu gravo pra vocês, todos os dias. Vou colocar aqui a minha porção pra mim comer, almoçar hoje. Vou colocar aqui num pratinho branco pra vocês verem como que ele fica. Deixa eu pôr aqui. Ó, pegar um pouquinho aqui de... É pouco molho, mas pra mim, pra Rui que tá aqui em casa hoje, né? E aí, deixa eu colocar pra cá, vou limpar o prato pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal, almoçinho pronto. E vamos ver como é que é o gostinho desse macarrão e se vale a pena. E olha que eu sou, eu sou meia chatinha, mas vamos ver. Ó, com uma carninha. Deixa aqui, não vai. Vamos ver se é bom mesmo, ó. Tá vendo? Ele é bem soltinho, ó. Bem soltinho. Hum! Deixa eu falar pra vocês. Eu que já conheço alguns, algumas marcas de macarrão. Gente, vou falar pra vocês. É top. É um macarrão de qualidade. E olha só uma coisa, já vou dando uma dica pra vocês. Eu deixei ele aqui. E sabe o que eu achei? Que ele incorpora bem o molho. Tem alguns macarrões que não incorporam o molho. E eu achei, ó, ele muito levinho. E ele não é um macarrão. Se você deixar ele mais de 20 minutos, quem for experimentando aí vai deixar cozinhar acho que umas meia hora. Mas ele é um macarrão que ele é... Ele não vai ficar. Eu deixei 20 minutos. Tava de 10 a 12, deixei uns 20 e até mais um pouquinho. Então, ó, ele é muito soltinho. Ele é saboroso. Se você fizer pra uma criança ou pra alguém, né, que tem esse negócio... Ai, não come isso, não come aquilo. Não vai nem perceber que é macarrão com proteína. Não é bom demais. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu vou colocar... Eu vou colocar... Eu vou... Esse macarrão, eu vou colocar na marmita do meu esposo. E eu tenho certeza absoluta que ele vai reclamar, vai falar que o macarrão tava duro. Porque pensa num... Num cri-cri. Hum... Uhul! O macarrão é bom demais! Top! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de ativar o sininho pra poder receber todos os vídeos que eu faço pra vocês. É esse macarrão aqui, ó. Pode comprar que eu assino embaixo. Valeu, Renata. Por ajudar a gente a ter mais vida saudável. Tchau! Espero vocês no próximo. Beijo!